E foi dada a largada. A estimativa do prêmio da Mega da Virada deste ano é de 220 milhões de reais e a possibilidade de ganhar esse dinheiro tem atraído muitas pessoas para as casas lotéricas de Paraguaçu Paulista. Muita gente querendo entrar em 2018 com uma conta milionária, sem se preocupar com crise, contas a pagar no fim do mês e orçamento apertado. 220 milhões de reais é uma quantia que permite a qualquer pessoa ter uma vida de luxo e tranquilidade. Com esse dinheiro, dá para comprar 440 apartamentos de 500 mil reais cada um ou ainda uma frota de mais de 70 helicópteros. Se o ganhador preferir deixá-lo guardado na poupança, a quantia rende 1 milhão e 100 mil reais por mês, o que dá para comprar um carro popular por dia. É muito dinheiro. Vale a pena sim. Vale a pena não precisar, né? Certo. A Mega da Virada é o concurso especial da Mega Sena, que ocorre a cada ano desde 2009, na noite do dia 31 de dezembro. Esta será a oitava edição da Mega da Virada. Assim como em todos os anos, as regras do concurso da Virada são exatamente as mesmas dos concursos regulares, mas com um diferencial. O gigante prêmio não acumula. Ou seja, na Mega da Virada, se não houver acertadores da Sena, a bolada será dividida entre os acertadores da Quina. Isso quer dizer que as chances de ganhar são excelentes, já que mesmo acertando somente cinco números, o apostador pode acabar levando o acumulado. A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 3,50 e as apostas podem ser feitas até o dia 31 de dezembro. Música Música Música